O Soul Bike está promovendo a campanha Páscoa Mais Doce. Nós vamos conversar com o coordenador, o Diego Reis. Diego, qual o objetivo dessa campanha? O objetivo é totalmente social, Gilmar. A gente vai levar uma Páscoa, como você já disse, mais doce para as crianças de Campo Morão. Crianças carentes, que necessitam, que precisam de uma lembrança nessa Páscoa. A gente tem a certeza do que a Páscoa representa em termos religiosos, evidentemente. Mas também temos o conhecimento do que ela representa para as crianças. Então a gente vai levar essa alegria, esse momento de descontração da Páscoa a quem mais precisa. Vocês vão trabalhar com doações de ovos e chocolate, é isso, Diego? Exatamente. Ovos e chocolates já podem ser entregues nos pontos de doação, inclusive. E depois serão repassados a entidades e também em alguns outros locais de Campo Morão. Quais os pontos que o pessoal vai poder entregar essas doações? Pode ser entregue já no Carreira, no Supermercados Carreira, lá na Imobiliária Império, na AT Informática e na PC Adventure. Qual a expectativa de arrecadação, Diego? Olha, a gente espera uma arrecadação, um volume bem alto, porque a gente vai doar em várias instituições e depois o que sobressair a gente vai levar aos bairros. Quais seriam as instituições beneficiadas? Até então temos o Lar do Menor Dom Bosco, a Comunidade Terapêutica Redenção, que é o CTR, o Lar Infantil Miriam, as Irmãs da Fraternidade do Caminho e também o Centro Municipal de Educação Infantil Cidade Nova. Até quando essa doação pode ser feita? Essa doação pode ser feita até a quinta-feira antecedente da Páscoa, quinta-feira santa. Tchau, tchau. Tchau.